Vem aí, ele é de Manaus, da Academia Nova União, no Corner Azul, José Aldo! Da Academia Nova União, em ruas, vale tudo, modalidade Muay Thai e Jiu-Jitsu é a sua especialidade. Danilo Sherman, André Femineiras, entrando com ele ali, lógico. E olha, o José Aldo tem o seguinte também, Borracha, ele foi, ele é uma estrela do Chuteu Brasil e também do NMA Challenger, né? Inclusive, depois do Meca, duas semanas depois do Meca, o José Aldo que você está vendo aí, vai participar do seu primeiro Mundial Faixa Preta de Jiu-Jitsu, a Copa do Mundo de Jiu-Jitsu. Para enfrentar José Aldo, chamamos para a terceira luta da noite, da Academia Pejor, vem aí, Anderson Silvério! Da Academia Pejor. Carlos Henrique, entrando com ele aí, esse treinador. Está fazendo a estreia dele, não vale tudo, né? No Mixer Marshall Arts, o Anderson Silvério. Vamos ver como é que ele vai sair, é um evento grande, o grande público presente aqui no Ginásio Pedrão, em Teresópolis. Tudo isso pode contar pela falta de experiência do Anderson Silvério e o José Aldo vem realmente numa grande fase, né, Borracha? É, realmente ele é o grande nome aí nessa luta. Você está vendo aí, você viu no detalhe o Anderson Silvério. Vamos então para o início da luta. E o árbitro, desta vez, mais um membro da família Gracie, o Walker Gracie. Os dois lado a lado aí, do lado direito, o José Aldo, né? Está aí o início da luta. Vamos acompanhar essa terceira luta do Meca 12. Direto de Teresópolis para você. Premier Combate trazendo o melhor da mistura de artes marciais, o melhor do Vale Tudo no Brasil e também no Vale Tudo Internacional. Grandes eventos. Premier Combate, o único canal, 100% lutas. É, o José Aldo tentou um chute, mas ele se desequilibrou e acabou caindo ali, né? Ele foi com muita vontade e escorreu agora, né? Fica a guarda do José Aldo. Alta, ele está marcando, ele está cercando o Anderson Silvério. Sentiu, está se movimentando, vai girando para não ficar um alvo fixo. Está mostrando mais confiança aí o José Aldo. É, ele aplicou um chute e na hora que ele chutou, virou meio que de lado ali o Anderson Silvério, hein? Postura dele, ele foi meio de lado. Agora ele tentou acertar ali justamente o momento do chute do José Aldo para pegar a perna dele, mas não conseguiu não. Muito rapidamente, o José Aldo se reequilibrou e se levantou. Verdade, agora vai tentando manter aí encurralado o José Aldo no canto. O Anderson Silvério vai tentar derrubá-lo. Vai tentar derrubar, hein? Vamos ver se o Anderson Silvério vai conseguir derrubar o José Aldo, que é um lutador que tem muito equilíbrio. Ele agora fica de costas ali no corde. O corner vermelho, né? O José Aldo, você está vendo aí na imagem de cima. Ele está ficando um pouquinho mais travada. Consegue girar e sair do corner o José Aldo. Como é que ele fica marcando? Está plantado confiante, tomando conta do centro do ringue. Para você identificar, o José Aldo é o de calção branco e azul, né? Olha aí, entrou um cruzado de esquerda do José Aldo. Está entrando chute, entrou um golpe duríssimo agora também. O Anderson Silvério procurando não se deixar intimidar. Olha aí, mas entrou mais um jab de esquerda, que na verdade não é nem um jab, é quase que um direto ali do José Aldo para cima do rosto do Silvério. Que mãos afiadas tem o José Aldo. Olha aí, realmente entrando o chute, entrando o golpe também. O Anderson Silvério está mancando nesse momento. Ele vai sentindo os golpes, tenta revidar a trocação. Como ele variou a sequência do José Aldo, colocou quatro bons golpes em cima e saiu ainda com um chute. Chute este sentido pelo Anderson Silvério. Está se sentindo atuado, vai tentando fugir. O José Aldo marcando bem o tempo, com calma, não se precipita. O Anderson gostou de ser um, está bom aí? Valente. É, mas até agora a dificuldade é muito grande. O Anderson Silvério, nitidamente a movimentação dele, já não é mais a mesa. Ele está sentindo a perna esquerda. Tecnicamente é indiscutível a superioridade mundial. Olha aí, vai batendo, vai golpeando, com a toma ajoelhada também. É incrível como ele está em uma boa sequência de mão, varia muito bem, sai para o chute, o lutador está recebendo aquela sequência de mão, ele nem imagina que vá parar e o José Aldo já emenda com chutes e o joelhado. Muito consciente, muito técnico o José Aldo. Pisa, 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 pisa. A torcida aqui pedindo para ele pisar, pisar o adversário, utilizar o pisão ali, para cima do Anderson Silvério. E tá passando um sufoco terrível nesse primeiro round Tá passando sufoco, mas está tranquilo Viu que no pisão ele controlou ali a entrada do José Aldo Vindo com toda a força, com toda a pressão do José Aldo O Anderson Silveira tá conseguindo manter a calma Ele sabe que José Aldo é mais experiente Vem com mais bagagem Com vantagem E tá conseguindo manter a calma aí o Anderson Silveira É, vai só tentando pedalar agora o Silveira, né? Pra evitar a aproximação do José Aldo O José Aldo tentando furar aquele bloqueio ali Ele às vezes tenta sair da direção das pernas do Silveira Pra golpear o seu adversário Ele vai chutando Eu não sei não, mas daqui a pouquinho o Áfrio pode interromper E mandar os dois se levantarem, né? Ou mandar o Silveira se levantar, né? Exatamente isso que acontece agora Os dois vão voltar com a luta em pé Olha, mancando, perna esquerda Magoada, tá sentindo o Anderson Silveira Vamos ver como é que ele vai se movimentar agora Anderson Silveira de calção preto e branco Tentou marcar o tempo certo do chute do José Aldo O Silveira não conseguiu mais uma vez Não conseguiu a queda não Ele tá furando o tempo todo O Anderson Silveira, o José Aldo É, mais um chute daqueles que incomodam o Silveira O Silveira tenta se aproximar, tenta tirar ali a distância entre os dois É muito complicado pro Silveira É o tempo todo o José Aldo caçando Faltando agora 3 e 45 pro encerramento do primeiro round Que é o round mais longo, tem 10 minutos de duração E os dois mantendo muita calma O Anderson tomando pressão Não se apavora O José Aldo sente bons momentos na luta Também não se precipita Não quer atropelar e se abrir O Silveira já não tem mais opções Ele vai realmente com tudo pra tentar puxar as pernas do José Aldo De qualquer maneira Não está conseguindo Não tá entrando o jogo do Silveira Exatamente O José Aldo olha Olha pro técnico também Que tá passando algumas orientações ali Ele fica meio sem saber o que fazer E ele reclamou Ou não está ouvindo Ele reclamou que estão falando muito no ouvido dele Como quem diz? Tô tranquilo, tô sabendo o trabalho que eu tô fazendo Olha aí, olha aí Agora ele vai pro chute Termina a luta A vitória do José Aldo Grande vitória do José Aldo No momento em que Ele conseguiu sair da direção da pedalada ali do Anderson Silvério Ele deu um chute na cabeça do adversário E aí aniquilou, venceu a luta Também no primeiro round Grande vitória do José Aldo, hein Borracho? É, ele saiu ali por trás, né? Com esse pulo, ele saiu por trás do Anderson Silvério Com rapidez, aplicou os chutes E o Anderson achou que, lógico, já havia resistido muito E era o momento de desistir Olha aí a repetição Como foram entrando os golpes Chutes duríssimos Aí ele caiu Você vai vendo na câmera de cima Como ele conseguiu passar ali pro outro lado Ele foi realmente pra chutar a cabeça Do Silvério, o Anderson Silvério E aí foi o final da luta, né? O golpe fatal Olha aí como ele passa E aí Chute de perna esquerda na cabeça O Anderson Silvério já não conseguia mais se defender Luta encerrada pelo árbitro Ainda no primeiro round Foi muito rápido Não deu tempo do Anderson se virar Ele pegou o Anderson ainda de costas ali Aí, ó Mais uma vez pra você O momento que ele levou Quando ele levou o primeiro chute Ele já levou a mão à cabeça ali Já com a fisionomia de dor Não aguentou realmente a pressão O Anderson Silvério De José Aldo Não aguentou realmente a pressão Não aguentou realmente a pressão Não aguentou realmente a pressão